Esse filtro do Instagram está deixando a galera doida, tá todo mundo querendo saber que filtro é esse, aonde que eu encontro esse filtro e por que de tanto sucesso que esse filtro está tendo no Instagram. E é isso que eu vou contar hoje pra você. Meu nome é Aline Santani e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo saber aonde é que encontra esse filtro. E na verdade galera, esse filtro ele faz parte da série chamada Round 6. Quero saber, você já assistiu essa série? Coloca aqui nos comentários. Em uma das cenas aparece esse jogo aonde as pessoas se movimentam e quando a boneca vira as pessoas tem que parar. Esse jogo ele é uma brincadeira que chama Batatinha 123. Eu vou mostrar agora como você achar esse filtro no seu Instagram. Você vai digitar dude.sg. É esse perfil aqui ó. E aí você vem aqui ó, na parte de filtros e clica na bonequinha. Assim que você clicar é só apertar em testar. Inclusive eu vou jogar agora aqui com vocês pra ver como é que você... Gente, eu tenho medo dessas coisas, eu não gosto dessas coisas não. Ó, eu vou clicar aqui meu povo, nessa bonequinha. Eu salvei ela aqui nos meus filtros. E agora eu vou clicar aqui. Ah, tem que piscar ó. Você vai piscando e vai andando, tá vendo? Pisca, 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 pisca. Ela me matou. Mano, desisto. Gente, é isso tá, eu desisto. Eu sou péssima nesse negócio. Essa boneca lazarenta me matou três vezes. Não quero mais jogar. Vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir esse moletom branco. Com essa câmera perfect da minha coleção. Então já adquire já. E é isso meu povo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.